Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar mais uma edição do JR23, já estamos aqui ao vivo e é claro trazendo todas as informações para você que nos dá o privilégio da sua companhia, da sua paciência em abrir aí as portas da sua casa para receber a informação produzida, apresentada, gerada de franca para todo o Brasil e o mundo. Por isso que eu sempre falo, está na boca do povo, está na palma da mão, é o JR23 com todas as informações. A gente fala sobre um problema grave que acontece nas rodovias, não só da nossa região, mas em todo o Brasil, mas os números mais recentes foram divulgados aqui pela concessionária que administra as rodovias da região. São questões relacionadas à sonolência, os acidentes provocados por pessoas que acabam, sabe, aquele cochilo e aí quando você desperta já está envolvido em um acidente. Então, uma situação que serve de alerta também, né, para a nossa região. A gente comenta sobre isso no programa de hoje no JR23. Cansaço, fadiga, estresse também estão entre alguns dos problemas citados, né, por motoristas que acabam se envolvendo em acidentes na região. Vamos falar também sobre imposto de renda. E aí, já começou a separar os documentos, já sabe os prazos para fazer a declaração do seu imposto, vale tanto para o cidadão como para aquelas empresas, né, que tem que declarar um imposto de renda. Aliás, hoje tem uma entrevista super bacana, esclarecedora para você que está ligado no JR23. Entrevista especial no programa de hoje. E no Mundo da Bola, a equipe da Francana, que foi derrotada na última rodada, vai em busca de vitória. Amanhã, joga no meio da semana, jogo fora de casa, a equipe da veterana tenta a vitória contra o Vossen. E a gente fala sobre isso também no JR23. Tem também os destaques aí do Paulistão, da seleção brasileira, que vai ter aí dois amistosos. Tudo isso e muito mais aqui, na tela da TV, que mostra você. Até já. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas, para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Tchau. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o JAI 23 e agora a gente fala sobre um assunto importante que serve de alerta para todos aqueles que utilizam as rodovias não só da nossa região, mas também do Brasil. Os dados, eles são baseados, foram divulgados com dados regionais, mas temos também informações que contextualizam essa situação. Cansaço, fadiga, sono e pegar volante, meu amigo, não dão certo. Só para você ter uma ideia, o sono foi a causa provável de ao menos 5% dos acidentes registrados no trecho sob gestão da Arteres Via Paulista em 2023. É o que aponta um levantamento realizado com base nos dados do Centro de Controle Operacional da empresa, setor que registra as ocorrências que acontecem ao longo dos 720 quilômetros de rodovias sob a administração da concessionária. A estatística reflete uma pequena mostragem, já que considera somente os acidentes nos quais o sono ou volante foi citado ou confirmado pelo usuário ou constatado pelas equipes operacionais quando chegam ao local de atendimento. Porém, o cansaço acumulado, a fadiga e a restrição ao sono são fatores recorrentes no dia a dia da concessão. Dados da Associação Brasileira do Sono apontam que ele é responsável por 30% das mortes e 20% dos acidentes em todas as vias do país. Em alguns casos, os efeitos da restrição de sono são comparados à embriaguez. Segundo alguns estudos, o tempo de reação de uma pessoa sonolenta chega a ficar até 3 vezes maior. Bom, acho que todas as pessoas que dirigem já tiveram pelo menos um episódio. Puxa, tô cansado, tô com sono, né? E é algo realmente extremamente preocupante, né? Porque o sono, quando bate, meu amigo, realmente ele vem de uma vez e aí você perde ali reflexo, perde a concentração. E aí, meu amigo, dormiu no volante, dormiu ao volante, na verdade, né? Só corrigindo, dormiu ao volante, você tá sujeito aí a acidentes gravíssimos. Então fica o alerta mais uma vez, trabalhos que são feitos, mas também vai muito da conscientização da pessoa, de tá bem, né? Falar, ó, eu tô bem pra dirigir. Isso vale não só pra rodovia não, viu? A gente percebe também que muitos acidentes, as pessoas estão cansadas, né? Dormiram mal e aí pega o volante, vai pilotar a moto e aí é uma situação que agrava cada vez mais. Que sirva de alerta esses números. Um outro problema também que é registrado e serve de alerta são os casos de suicídio e de autolesão, que aumentaram, segundo os dados da Fiocruz. Criada na Rocinha, comunidade da Zona Sul do Rio, Vitória encontrou no teatro uma missão de vida e uma profissão. Quando eu era mais nova eu tinha muita vergonha de falar com as pessoas, então hoje o projeto, ele me deu essa vontade de expressar, de não ter vergonha. Hoje eu sei falar com as pessoas, hoje eu já me considero uma pessoa mudada. No teatro e na dança, a Associação Sociocultural Semearte aborda com jovens de 13 a 22 anos o tema sensível do suicídio. São cerca de 140 alunos que participam de rodas de conversa, palestras e intervenções artísticas. Naquele momento ali da atividade, eles botam pra fora, se expressando através da dança. E previne, previne porque ele tá tendo um ouvido ali naquele momento. E a gente chama pra perto. A iniciativa é importante para reverter um quadro que se agrava, especialmente no continente americano. Enquanto o mundo todo diminuiu as taxas de suicídio, entre 2000 e 2019, as Américas viram os registros aumentarem em 17%. Só no Brasil, nesse mesmo período, os suicídios cresceram 43%. Um estudo da Fiocruz mostra que entre 2011 e 2022, as notificações de suicídios de jovens entre 10 e 24 anos cresceram 6% ao ano no Brasil. As autolesões aumentaram em 29% ao ano. A gente precisa também pensar em outros tipos de políticas, políticas também de assistência social, dentre outras políticas, que possam dar conta. Porque são fenômenos que são mais complexos, tem várias causas, então a gente precisa pensar em um plano de ação também voltado para todas essas causas. Muitos casos de suicídios estão associados a outras questões de saúde mental, como por exemplo, a depressão e o transtorno bipolar. Entre os mais afetados por autolesões e suicídios estão jovens indígenas. E chama atenção ainda a estimativa de que pelo menos metade dos casos de suicídio poderiam ser prevenidos. Buscar ajuda na vida é sempre inteligência, nunca vai ser fraqueza. Se eu não sei fazer, por exemplo, o imposto de renda, eu contrato um contador, peço uma ajuda para um contador me ajudar a fazer esse imposto de renda, eu estou sendo fraco ou estou sendo inteligente? Inteligente. Então se sozinho você está vendo que você está com dificuldade de manter o seu funcionamento de antes em relação ao seu trabalho, as suas relações sociais, busque ajuda de um psiquiatra, um psicólogo, para ele poder te ajudar a sair dessa situação. Tem que ter essa pauta sim nas televisões, tem que ter essa pauta sim nos projetos, na escola, até mesmo para alertar. É algo realmente grave. E o especialista tocou sobre o imposto de renda. Aliás, esse é o assunto do próximo bloco aqui do JR23. A preparação, as dicas, o que mudou, prazos, você tem que ficar atento. Então o JR23 traz, é claro, as informações para você. Fique ligado. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, pra ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca. De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro, é hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade. Está prestes a fazer duzentos anos de idade. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas, pro Estado e pro país. Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver. Essa é a nossa Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa pra cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Bacana, o JR23 está de volta e sempre com informações muito importantes. Pra você, dizem que o ano só começa depois que o carnaval termina? Nananina, não. Tem muita gente trabalhando e faz muito tempo. Aliás, você que tem aí a sua empresa, você que é o cidadão comum e que tem que declarar o imposto de renda, tem que ficar muito atento. Aliás, aqui no JR23, a gente tem convidada especial para trazer dicas e orientações sobre exatamente esse momento. Eu sei que os contadores estão já trabalhando e trabalhando muito, porque realmente é algo que movimenta e tem que ter uma atenção. A gente divide tela aqui no JR23 com a Eliane Macedo, ela que é presidente da Sescofran. Eliane, mais uma vez, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite a você que está aí nos ouvindo. Boa noite, Samuel. Tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui trabalhando muito mesmo. Começo de ano, muita correria aqui pra gente. Bom, e falando em imposto de renda, aquelas pessoas que começaram já a separar os documentos. Na verdade, tem que fazer o ano inteiro isso, né? Separando todos os documentos para não deixar para a última hora, né, Eliane? Tem, tem sim. Durante o ano, você vai guardando todas aquelas despesas que você tem. Tem despesa com educação, despesa com médico, teve uma consulta particular, foi no dentista. Você vai guardando essas despesas porque ela vai te ajudar na hora de fazer o imposto de renda. Ah, eu comprei um imóvel, troquei de carro. Tudo isso que você vai fazendo durante o ano, você monta uma pastinha e vai lá, entrega para o seu contador e fala Feliz ano novo pra ele. E aí ele vai se divertir com essa documentação toda. Bom, e quais são as novidades que você pode adiantar em relação aos prazos, né, da declaração do imposto de renda, aquelas regras e tem alguma novidade, alguma pegadinha aí que as pessoas têm que ficar atentas? Bom, a pegadinha que eu passo para vocês é o seguinte, tomar muito cuidado com o PIX, aquele recebimento muito de PIX na conta. A Receita Federal está sim organizando o sistema de robótica dela, onde que ela está pegando você para depois vir para pegar você ali no imposto de renda. Então, como que funciona? A Receita Federal, ela não pode entrar lá no banco e pegar as informações. Então, o que ela faz? Ela obriga o banco a fazer um documento e entregar para ela. O prazo era do dia 1º de março a 30 de abril. Agora mudou. Ela começa no dia 15 de março e vai até 31 de maio. Mas eu peço para vocês, por favor, não deixem para o último momento, porque o site da Receita fica instável e isso prejudica a entrega dele. Prejudicando a entrega dele, quem vai pagar a multa é o contribuinte, não o contador. Certo. Eliane, a gente tem aqui, é claro, toda a orientação, né? Que as pessoas podem fazer o download ali do programa da Receita pelo computador e tem gente que até declara pelo telefone, né? Mas é mais difícil isso, né? Sim. O governo está liberando o acesso à senha GOV. Então, você pode ir lá e fazer a sua pré-preenchida. Mas a pré-preenchida tem umas pegadinhas ali. Tivemos, no ano passado, pessoas que teve despesas médicas declaradas no sistema da Receita que, na realidade, ele não tinha. Imagina, tinha um senhor que veio aqui, ele tinha uma despesa médica de um ginecologista, uma nota fiscal de um ginecologista tirada do nome dele. Então, sim, você pode fazer a pré-preenchida, você vai lá, mas tome muito cuidado, porque se você cair numa malha fiscal, até você conseguir provar tudo isso, pode demorar de dois, três, quatro anos. Certo. Eu tenho uma questão também que já fizeram aqui a nossa produção, que é o seguinte, ah, eu sou microempreendedor individual, eu sou MEI. Mesmo assim, eu tenho que declarar. Eu sou MEI e tenho outro emprego, por exemplo. E a pessoa tem que declarar tanto o rendimento da MEI na declaração do Imposto de Renda e fazer a outra declaração também, Eliane? Isso. Rendimentos de MEI precisa, sim, também estar fazendo. Então, vamos supor uma manicure, tá? Ela trabalha autônoma nos finais de semana, vai ganhando aquele PIX ali. E ela talvez não emite nem nota. E ela também trabalha registrada em um salão. Ela vai ter a declaração do salão e também o rendimento desses PIX que ela recebeu. Vamos falar de um mecânico. Ele simplesmente emitiu aquele tanto de nota, no limite de 81 mil durante o ano. Nós temos a tabela para a gente fazer o cálculo. Quando é comércio, é um cálculo. Quando é serviços, ele é outro cálculo. Então, tem que sim declarar. Ah, eu sou MEI, não preciso de nada disso. É um mero engano. Tem que declarar, sim. Uma outra dúvida também, bastante frequente. Pode dividir a tela, Vitor Hugo, aqui. A gente está conversando com a Eliane Macedo, que é presidente da Sescofran, trazendo dicas importantes. Serve tanto para o cidadão comum, como também para as empresas. É verdade que a Receita tem as informações do que a gente gasta no cartão? Porque, assim como eu, eu creio que a maioria das pessoas, elas acabam utilizando ali aquele crédito, muitas vezes superando aquilo que ganham. Isso aí tem alguma relação ou não na declaração? Bom, vamos lá. Eu gasto, eu ganho, tenho declarado lá que eu ganho 2 mil. Mas eu gasto todo mês no meu cartão 5, tá? Eu empresto meu cartão para minha irmã, para minha tia, para o vizinho. Todo mundo usa ali meu cartão e eu acabo pagando mais. Sim, a Receita tem essas informações também. Só que ela ainda está, assim, dando chance para o contribuinte ir lá e fazer o imposto de renda. Se ele não fizer e a Receita achar que está realmente totalmente extrapolando o valor da Receita, o valor dos gastos dele, ele vai ser convidado a fazer os esclarecimentos para ela. Ele pode ser convidado a cair numa malha fiscal aí. Bom, quando se trata de imposto de renda, praticamente tem mudanças diárias. E teve uma mudança em relação à faixa de isenção. No começo do ano, aí teve a votação. Explica para a gente, por favor, Lili. Isso. O governo agora deu uma modificada. Então, ele fez alguma faixa de isenção. Então, quem ganha até 2 salários mínimos, ele está isento. Mas isso é um sistema que vai lá e calcula, joga os cálculos certinho. Então, na prática, até 2 salários mínimos estaria isento de fazer o imposto de renda. O que é importante também é que, por exemplo, se a pessoa tem dependente, esse dependente, ele abate. Então, na hora que você está registrado numa empresa, tem o dependente lá declarado e tudo mais, você não vai estar obrigado a fazer o seu imposto de renda, porque o dependente já vai estar abatendo ali a base de cálculo para fazer o imposto de renda. Bom, e com todas essas mudanças, mais do que nunca, é importante ter um profissional que está habilitado para isso. Menos uma dor de cabeça para a pessoa, seja o cidadão comum como o empresário. Sim, parece que a gente quer puxar o peixe para o nosso lado, mas não é não. É porque, às vezes, o molho vai ficar mais caro que o peixe. Então, procure sim um contador, um amigo, troque uma ideia, alguma coisa nesse sentido. Outra coisa muito importante de avisar é o seguinte, para aqueles aposentados, para fazer o imposto de renda, tem que usar a senha GOV agora. Antigamente, o contador conseguia criar um código, uma senha. Nós entrávamos no site da Receita e conseguia pegar esse demonstrativo. A partir desse ano, a Receita cortou nossa linha de comunicação com ela e somente a gente vai conseguir pegar o demonstrativo do aposentado mediante a senha GOV do aposentado. Bom, e é uma situação que, muitas vezes, eles estão empurrando, né? Até para as pessoas que não têm aí, digamos, uma certa facilidade com a tecnologia. Aí, você tem que fazer ali reconhecimento em duas chaves, reconhecimento por biometria e tira a foto e faz a selfie. O que não é muito fácil, até para a gente mesmo, que lida com isso quase todo dia, né, Eliana? É, o que é difícil, assim, o reconhecimento facial, por exemplo, vamos lá, pega uma pessoa que tem carta de motorista. Ela vai renovando, renovando, renovando. Geralmente, a foto fica antiga. Aí, passa uns tempos, vem lá, ela faz um preenchimento, faz alguma coisa. Se é homem, ele usava barba, agora já não usa mais. Então, dificulta o reconhecimento facial. Correto. Então, é claro, eu quero agradecer a Eliane Macedo, presidente da Sescofran, mas a gente vai deixar aqui o recadinho, né? É só entrar em contato com o pessoal que tiver dúvida, pode buscar a informação. Junto à Sescofran, quais são os canais, Eliane? Isso, pode entrar em contato com a Sescofran. Então, vamos supor, ah, eu moro aqui na estação. A Sescofran vai passar os contadores daquela região, para o contribuinte procurar um escritório mais próximo, que ele se sinta mais confiável também, confortável de estar conversando. A gente passa uma relação de 3, 4, a pessoa vai. Pode ser pelo Sescofran, no telefone 3723-6614. Valeu. Obrigado, Eliane, mais uma vez, pela participação aqui no JA23. Eu que agradeço, uma ótima noite a você e para todos que estão nos ouvindo. É isso aí, o JA23 continua, mas a gente vai para o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com mais informações. É só você ficar ligado aqui na tela da TV que mostra você. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa franca Música O conteúdo mais completo de Franca e Região www.portaldefranca.com.br 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 Estadio Antônio Vianna da Silva contra o Vossen Pela décima rodada do Campeonato Paulista 4 E aí perguntaram quais são os jogos da Francana Para encerrar essa fase aqui no lanchão Tá aí na tela pra você Domingo a equipe da Francana joga contra a equipe do Nacional Aí depois, na quarta-feira, dia 20 de março, enfrenta o Joseense e encerra sua fase inicial aqui em Franca contra o América. No dia 30 de março, sábado, contra a equipe do América de São José do Rio Preto. Vamos colocar agora a rodada completa dos jogos desta quarta-feira. Mais uma rodada completa. Antes disso, tem a classificação. O Barretos hoje é o líder, com 20 pontos. São Carlinhos, 19. Terceiro, 15 de já, o 18. Francana caiu para a quarta posição, tem 17 pontos. Pega o quinto colocado, que é o vossa, em amanhã. Então, a briga direta aí por uma das vagas da equipe da Francana. Depois encara o Rio Branco. Não, depois tem o Rio Branco. Contra o Rio Branco, a equipe da Francana já jogou e venceu. A equipe, 14 pontos, o Rio Branco. Está Coritinga com 7 e União Barbarense aparecendo agora no chamado G8 com 13 pontos. Esses seriam os 8 que avançariam para a próxima fase. Agora vamos colocar a rodada completa desse meio da semana do Campeonato Paulista 4, que é o que interessa ao torcedor esmeraldino. Virando a página, teremos, então, nesta quarta-feira, União Barbarense e o Branco, Joséense e Barretos, Nacional e São Carlense, Vossem e Francana. Esses os jogos das três da tarde, às quatro horas, partida isolada, Penapolência e América. Depois, pouco mais tarde, Escabrasil e Jabaquara. Temos ainda também o Osasco ou Dax contra o Tacoritinga. E o Independente enfrentando o 15, desde a rodada do meio da semana do Campeonato Paulista A4. Bom, e do Paulista A4 a gente já passa para falar também, repercutir, na verdade, a seleção brasileira que foi convocada. Vamos relembrar quais são os nomes da primeira convocação do técnico agora, Dorival Júnior, goleiros Bento, Ederson e Rafael. Os defensores Danilo, Ian Couto, Ayrton Lucas, Wendel, Beraldo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Murilo. Ainda tem também os meio-campistas André, Andréas Pereira, Bruno Guimarães, Casimiro, Douglas Luiz, João Gomes, Lucas Paquetai, Pablo Maia. Os atacantes Hendrik, Martinelli, Rafinha, Richarlison, Rodrigo, Sabinho e Vini Júnior. Agora, virando a página, a gente fala dos compromissos que o Brasil tem pela frente. São amistosos, mas aí sim, são amistosos que realmente vão valer. A próxima arte, viu, Vitoru? Vamos lá para a próxima arte. Aí nós já temos a Inglaterra, agora sim, né, Vitoru? São adversários que são realmente fortes, que testam o poder da equipe do Brasil. Inglaterra no dia 23 de março, agora, e a Espanha também nesse mês, né, encerrando aí esse mês no dia 26 de março. E o técnico Dorival Júnior comentou sobre essa escalação e sobre o trabalho que começa a ser feito na seleção. Buscarmos o que de melhor temos nesse momento. É natural que, em cima de uma convocação, muitas coisas aconteçam. Nós teremos 15 dias até o momento em que estejamos ali juntos e próximos à primeira apresentação, à primeira partida. Algumas rodadas dos muitos campeonatos acabarão acontecendo e, de repente, alguma coisa tenha que ser alterada nessa primeira lista. Por outro lado, eu queria colocar que nenhuma reformulação pode ser feita de uma maneira radical. Toda reformulação, ela necessita de uma mudança contínua e pautada em cima do reconhecimento que alguns desses atletas fizeram ao longo dos anos, por merecerem estar onde estiveram e, naturalmente, continuarão a estar. Observarmos muito bem a chegada de alguns jovens, oriundos de algumas das nossas seleções, assim como também nas equipes que estão jogando os nossos campeonatos regionais nesse momento. Imaginarmos que esses jovens, daqui a dois anos e meio, estarão numa condição muito boa, num momento diferenciado de suas carreiras. Aqueles que foram vendidos nesses últimos seis a oito meses também estarão nessa condição. Jogadores promissores que estão sendo observados, acompanhados de perto e que, com certeza, ao longo de todo esse processo, merecendo terão as suas oportunidades. Nós procuramos fazer um apanhado geral de tudo que esteja acontecendo. Fizemos aí muitas reuniões lá fora com muitos jogadores. Nem todos aqui estão. Naturalmente, poderão vir a estar futuramente. Mas tentamos fazer aqui uma seleção que volte a nos representar de uma maneira muito séria, concentrada, focada e tendo conhecimento, cada um de nós, daquilo que representa vestir uma camisa como a nós. É isso aí. A gente vai continuar acompanhando todos os detalhes, as informações e traz para você no JR23. Fim de programa. Amanhã a gente se encontra às sete da noite. Continue aqui na tela da TV Franca, que tem audiência qualificada, graças a você. Até amanhã. Tchau. Tchau. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.